Mike, você acha que foi uma boa ideia de ter deixado o Pierre e o Conlo lá no hospital pro Pierre tratar aqueles ferimentos que ele tinha? Você tem certeza que foi uma boa ideia? Apesar dos soldados na rua e a cidade um pouco destruída, eu acho que foi uma boa ideia. Melhor que ir deixando a fábrica, assim, sei lá. Vamos esperar um pouco. Moço, eu tô dizendo que tá tendo uma evasão em larga escala, Mike. Tudo, creepers, zumbis e até alguns bichos bizarros tão invadindo todas as cidades, moço. Eu tô com medo. Meu Deus, será que tem a ver com a Orobrine? Com certeza. Não sei, moço, não sei. Mas é bem que a Shumelibs é segura. Não, a Shumelibs é um dos lugares mais seguros aqui, Mike, de todo o Oeste. A gente deixou também um esquadrão de soldados como o Sargento Lúcio e o Noronha totalmente pra defender a Shumelibs. Então, enfim, eu não acho que nada vai acontecer com ela. Minha opinião, né? Minha opinião também. A Shumelibs é a coisa mais segura do mundo. Então o Arnold ainda é o Arnold, o mais poderoso da Terra. Sim, e além disso, moço, a gente tem que lembrar que o próprio Conlo teve o sistema de segurança da fábrica inteira, né? Então a fábrica inteira tá totalmente naquela contenção, sabe? Pra evitar que qualquer problema possa ocorrer. Mas pera aí, você tá vendo aquele fogo ali? Não. Pek, meu Deus, será que foi invadida, Pek? Não sei. Vamos, 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 vamos. Não pode ser. Mike? Meu Deus, Pek. Que que é isso aqui? A Shumelibs foi invadida, moço. Meu Deus! Esse homem morreu. E tem sangue aqui em volta. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, Pek. Sabe que o Noronha tá vivo? Bora. Meu Deus, Pek. Meu Deus, mais um. Você quer o sargento, o Lúcio? Eu acho que é o Lúcio, meu Deus. O Lúcio morreu. Ele tá falando sentido ainda. Meu Deus, eu acredito que eu sou o que dizer. Meu Deus, eu acredito que eu sou o que dizer. O Noronha tá aqui, Mike. Noronha tá sentado. Noronha, o que aconteceu aqui na Shumelibs, Noronha? Ele foi atacado, Pek. Ele tá ferido. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu quero ir pra minha casa. Eu não acredito. Eu não sei o que dizer. Mike, pega a espada. Alguma coisa aconteceu na Shumelibs. Vamos conversar com o Arnold. O Arnold morreu. Talvez ainda alguém... Mike, talvez a invasão que estava na cidade veio pra cá, na Shumelibs. Calma. Deve ter... Essas marcas de sangue, Pek. Meu Deus, Mike. O que aconteceu aqui? Houve uma batalha. Caraca. Mike, pelo jeito... Pera aí. Pelo jeito, ativaram o sistema de contenção aqui. A recepção totalmente... Olha, Mike. A recepção totalmente trancada. E o Belmiro e a Budokana estão lá, Mike. E o Arnold tá aqui. O Arnold tá aqui. Nossa. Arnold, meu Deus do céu. Arnold. Que dor no peito. Nossa, Arnold. Já abre a porta. Deixa a gente entrar. O que tá acontecendo aqui, Arnold? Como é que é que é o Peck? Peck e Mike, monstros de origem desconhecidas invadiram a fábrica. Estão por todas as partes. Tivemos que fechar a fábrica principal, mas de alguma forma eles conseguiram entrar. Vocês precisam ir o mais rápido possível. Meu Deus, Mike. Meu Deus, Peck, a gente faz isso. O clono... Pera aí, os monstros invadiram. O clono único talvez que possa ter... Meu Deus, eu acho que só o clono poderia ter... Arnold, você precisa abrir pra gente entrar agora. Meu Deus, Mike. A gente tem que desativar o sistema de contenção da fábrica. Só quem pode desativar é a gente. E a única maneira de desativar é estando dentro da fábrica. E, meu Deus, como a gente vai entrar, Peck? Não sei, moço. Perigo. Moço, olha aqui. O quê? Tem um buraco. Caraca, eles invadiram por aqui, Peck. Já que tá protegido. Como eles souberam que... Quem invadiu? Aqui embaixo. Não sei. Eu não sei. Mike, a gente não tem armas o suficiente. Sinceramente, uma espada de diamante, por mais que seja a espada do Shumei, não é páreo para o que tá aqui lá embaixo, Mike. Sinceramente. O clono me disse, caso os monstros invadiram o Shumei Labs, que ele falou que o sistema de segurança não é perfeito. É bom, mas não é perfeito. E ele disse pra gente checar a caixa d'água. Eu não entendi muito bem o que eu ia dizer. Talvez ele... O que a caixa d'água vai ajudar? Talvez a caixa d'água seja pra gente virar lepisma e ir embora daqui. Talvez, hein. Peraí, mas esse... Moço. O quê? Peraí, tem um bloco diferente aqui. Também tá quebrado aquela parte ali? Sim. Mike, tem uma escada aqui. Tem uma escada. Sobe. O que o clono preparou pra gente, moço? Meu Deus, moço. O que que é isso? Isso aqui é tudo high-tech. Mas, peraí, a caixa d'água não tem água? Por isso os canos estavam vazios. Os vazios. Sim. Peraí, não faz sentido. O que que é isso aqui? Esse baú, moço? O que é isso aqui é? Esse baú, moço? Esse baú, moço. Caraca. Nossa, moço. Tem armas, moço. Peraí, então o mod review de hoje é do mod Alien vs Predador? Sim. Caraca, eu vou pegar o de baixo. Vou pegar o de cima aqui. Galera, tinha a armadura. Deixa eu ver isso aqui. Nossa. Nossa, mas que minha HUD mudou inteira. Sim, tem esse negócio vermelho aí do Predador. Muito legal. Então seu cabelo mudou. Olha, olha os dreads. Mudou mesmo? Sim, a gente virou aqueles monstros do Alien vs Predador. Esqueci um deles, acho que é o Yokuja, sei lá. Que da hora. E monstro é muito forte aqui, hein. Eu tenho um flamethrower, ou seja, um lança-chamas e um Celtic Spear. O que que seria isso aqui? É, lança-célptica, sei lá. Moço, você tem um lança-chamas. O que que você lançou, moço? Não lança-chamas? Nossa, dá pra lançar a chama. Eu lanço-chamas isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Olha! Ah, entendi. Cara, que da hora, moço. Sim. E moço, pega a Pulse Rifle, que é uma das maiores armas do mod. E vamos lá. Isso aqui é a armadura, moço, dos Yacht, já. Os guerreiros do espaço. Nos filmes da... Espera aí, a gente tem muito com essa arma, Mike. Tem, tem muito. Vamos tirar pra testar, hein. Nossa! Eu tô atirando, calma aí. Ela tira, ela tira. Agora tá, agora tá atirando, ok, ok. Ela mira, olha. Qual que mira? Só sei que fica com o botão do meio, do... Do meio não, ou esquerdo? Caraca, Mike, vamos então? Moço, seja o que tiver lá embaixo, eu acho que a gente tá pronto, Mike, pra arregaçar. Meu Deus, mas é que tem um negócio ali? Mike. O que é aquilo? São aliens? Sei lá o que é aquilo lá, Mike. São aliens, moço. Meu Deus, Mike. Vamos ter esse cuidado, hein. Mike, a gente não tá preparado pra aliens, Mike. A gente não tá preparado pra aliens. Mas não tá preparado agora, você mesmo diz. Não, mas a gente tá preparado pra, sei lá, um creeper, um zumbi, não um alien. Sim. Pula na caixa d'água, moço. Pula! Ai, pulei! Meu Deus! Sobe, sobe, sobe. Caraca, o que é que é isso? Mike, são vários aliens invadiram a alfabia aqui inteira. Meu Deus, pera aqui. Olha, tira eles, atira eles. Mocê saiu, massa. Matei. Caraca, você observou ele, Mike? Olha aqui, macho. Mike, para de atirar, Mike. Para, 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 calma. São muitos deles, Mike, a gente não tem munição suficiente, moço. Quem faz agora? Eles derrubaram o sangue verde ali, ó. Esse sangue, se eu não me engano, é ácido. Mike, eles tão que nem louco pulando aqui, Mike. Eles não conseguem subir uma hora. Onde a gente vai agora? A gente precisa de mais gente, moço. Eu tenho uma ideia. O quê? A gente vai ter que fazer uma união, Mike. Que eu nunca, na minha vida, sei lá, acreditei que fosse existir um dia. O quê, moço? O tomate e a maçã. Meu Deus. Vamos ter que se unir. Para destruir todos os aliens do mundo. Para simbolizar isso, moço. Jogue uma maçã na caixa d'água. Vamos se unir, Mike? Só por essa batalha? Vamos. Você vai me seguir, Mike. Vamos, pela última vez? Seguirei. Vamos, então. Meu Deus. Ai, Mike. Pula aqui em cima, Mike. Sula aqui em cima. Mike, Mike, você tá invadindo. E calma a caixa d'água, moço. Como é que esse bicho subiu aqui em cima? Não sei. Mantendo, mantendo. Morreu, ele morreu. E trocou uma coisa verde ali. Moço, céu. Aqui, boa, boa. Aqui, o sistema de esgoto. A gente já viu esse aqui no episódio. Aquele episódio que a gente matou o Splinter. Aquele bicho bizarro do esgoto. A gente só precisa ir no lugar certo e cair pelo nosso sistema de esgoto perto da base. Tem um monte aqui embaixo, moço. É mais pra lá, né? Não é o lugar certo, sim. Caraca, eu tô com medo, hein? Não sei. Vamos, mas toma cuidado. Moço, tem mais um aqui, moço. É esse? Não. Continua tendo aliens ali embaixo. É aquele lugar onde era um local bem aberto, cheio de canas e tudo mais. Era aquele local. Você lembra quando a gente passou por aqui pequenininho, Mike? Eu só lembro, hein? Quebra esse aqui. Eu tenho uma picareta aqui. Vem. Aí você quebrou. Quebra aqui pra mim, tô sem picareta, tô com machadão. Moço, onde que é? Você lembra onde é? Aqui na frente, Mike. Aqui na frente, tenho certeza. Aqui, moço. Aqui, ó. Aqui, pelo jeito, não tem mais nenhum. Pula! Aí, Mike! Mike, Mike, Mike! Você vai matar, Mike! Você vai matar, Mike! Vou morrer, peraí aqui, vou morrer. Mata, eu sou. Mata, eu sou. Mata, eu sou. Boa, 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 boa. Boa. Nossa, moço, tô quase morrendo. Ok, Mike, ok. Aqui, pelo jeito, tá mais vazio. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Todos os bichos estão lá? Eles estão lá, Mike, ok. Cuidado, hein? Com o sangue deles são ácidos. Não passe em cima, hein? Ok. Peraí, eu tô com medo de cair aqui, moço. Eu tô quase morrendo. Espera minha vida, peraí um pouco. Quantos corações você tem de vida, moço? Aí, três. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Por exemplo, eles não chegaram aqui ainda. Peçanha, Gertrúncio, Jorjão, vem pra cá. Ai, meu Deus do céu. A segurança não faz nada mesmo. Meu Deus, hein? O que a gente faz agora, moço? Vamos lá no time da... Chama o time da maçã que eu chamo do tomate. Ok, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer essa reunião, Mike. Uma vez? Só uma vez, só uma vez. Que eu não aguento ficar perto do time da maçã. Você acha que eu gosto de ficar perto do time do tomate? Soldados! Seguinte. O time da maçã está sendo atacada. A gente precisa da ajuda de vocês. Por favor. É o seu eterno apoio. Juntos, Mike. Juntos. Vê seremos esses aliens terríveis. Tô chamando todo mundo aqui, moço. Vem. Pelo menos uma vez. Todos, moço. Todos. Chama todos. Mas pelo menos que não estão de amadura, né? Tem alguns que não estão pra chamar. Por que você vai chamar aqui? Ok, Mike. Tô chamando alguns, Mike. Tô chamando alguns. Não vou chamar todos, nem que estão com amadura. São vários, moço. Tá bom. Vou chamar essa estante aqui, tá bom. Pronto, chama o meu tanto tá bom. Seguinte, galera. Seguinte. Todo mundo me segue. Vem. Vem. Ó, lembrando. Não ataquem a galera do Tomate. A gente tá junto nessa. Pela fábrica. E pelo legado. Pela fábrica. Vem. E vamos, moço. Vamos lá. Nossa, hein. É agora, hein. São brosgueiros. Mike, cuidado pra não bater neles, hein. Sim. Então vamos. É agora, hein. Por loucura mesmo. 3, 2, 1. Vamos, moço. Bora, galera. Bora, galera. A única chance de salvar a Shroom Labs é agora. A gente tem que matar todos aqueles aliens. Nossa, o Moçador dos Guerreiros andando junto. Nossa, galera. A união do Tomate da Maçã. Eu sei que é uma coisa momentânea, mas é bonita. Que é bonita. Bonita, é bonita mesmo. Cadê? Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? É agora. É agora. Cadê? Cadê? Moço, eu acho que eles foram pra outro local. Será? Acho que eles fugiram, Mike. Pra onde eles foram? Eu não sei, moço. A gente tem que achar. Eles vão ver que destruiu toda a fábrica. Olha aqui, tá pegando fogo. Meu Deus, onde eles estão pegando fogo? Mike, eles foram pra algum lugar. A gente tem que procurar. Se a gente fosse um alien e a gente tivesse fugido. Olha, simbolizando aqui. Aonde a gente iria, moço? Mas por que os aliens invadiram aqui? Essa é a primeira pergunta. Meu Deus, Mike. O quê? Eu lembro do Colombo falar uma vez que na Antártida eles encontraram meio que uma espécie de pirâmide abaixo a 700 metros do chão. E lá continha um ovo de um, sei lá, um ser alienígena. E eles estão saindo aqui pra chumilar. E talvez estes sermos sejam a rainha deles. Meu Deus, Mike. Então a gente tem que atrasar onde tá o lugar com ovo pra pegar os aliens. É isso mesmo? E meu Deus, nossos soldados tão pegando fogo. Que trabalho na equipe. Sim, só que ele fica meio que numa região meio secreta da Chumelabs. Porque, tipo, é algo muito, sei lá, valioso. Eu não sabia disso, Mike. Eu não tinha consciência disso. Sim, tipo, o Colombo falou uma vez. Eu nem estava lembrando disso também. Então, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que, Mike, descobrir. Pera aí. Meu Deus do céu. Como que a gente vai fazer, Mike? Mike, a gente não tem tempo. Mike, a gente não tem tempo. O Colombo tá no hospital com o Pierre, Mike. A gente vai ter que ir no quarto do Colombo encontrar os, sei lá, papéis, dados dele que levem pra localização desse ovo, desse local, pra que a gente possa ir lá. Porque se os aliens estão em algum lugar e provavelmente devem ter muito mais aliens do que tem aqui, eles devem instalar, Mike. E, moço, não vai ser fácil. Caraca. Vamos, então, Mike. Vamos. Ok, então. A gente divide em dois grupos. Um faz a proteção aqui da fábrica e o outro vai lá pra cima. Você e seus soldados, Mike, vão lá pra cima e procuram nos arquivos do Colombo. Seguinte. A gente se fala pelo headset, ok? Pode ser. Vamos. Vai. Boa sorte, Mike. Boa sorte. Já tô te ouvindo, tá? Conversa. Conversa comigo, Mike. Conversa comigo. Oi. Ok, tô te ouvindo. Seguinte. Se eu acho bom o headset. Ó, eu vou dar uma vistoria aqui pela fábrica inteira, ok? Ó, pelo jeito na ala do Junior tá tudo tranquilo. Nenhum alien aqui nas arenas, Mike. Você tá chegando aí na... Eu tô chegando, tô chegando. Ok. Nenhum alien na arena do Tomate nem da Maçã, ok? Tranquilo. Eu tô aqui perto. Vazio até agora. Eu sou dado aqui, tá dando uma vistoria. Seguinte, todo mundo fica junto. A Grame Filho, Flash, Jigar, todo mundo andando junto. Mike, até agora vazio aqui toda a região, moço. Nenhum alien, nenhum sinal de um alien. Moço, cheguei aqui. Cheguei. Meu Deus, achei. Caraca, moço. O quê? Que vazio. Fica num lugar muito escondido, muito distante do Dream Labs. Fica na sessão... Ó, eu vou dar um chute. É numa sessão secreta. Na perto da Enterprise. Sim. Ok, a sala de cristais não foi roubada. E a sessão aqui do... Então a gente vai ter que ir na área secreta do Dr. Ken? Sim. Não, o Dr. Ken não. O Dr. é da Dream Labs mesmo. Da própria Dream Labs? Sim, foi o Dr. Ken se encontraram. Ok. E meu Deus. Ok, então a gente vai pra lá. Tem a localização? Tenho, tenho sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. A gente se encontra no mesmo lugar de onde a gente se separou. E a gente vai pra esse local, tudo bem? Tudo bem. Bora nessa. Bora. Bora.